Eu tenho alva de cheiro Para os manos aqui, para os manos de lá Tenho alva de cheiro Para os manos aqui, para os manos de lá Tenho alva de cheiro Para os manos aqui, para os manos de lá Tenho alva de cheiro Salve, salve, boa noite pra todo mundo Boa noite pra todo mundo que tá seguindo o nosso canal Vamos agradecer aí também, né? O pessoal que tá seguindo o canal Hoje é mais uma edição do Algo a Dizer Hoje a gente está trazendo como convidado Lius Barbosa Lius Barbosa, para quem não lembra Se alguém não lembra, ele é um dos fundadores do Grupo Potencial 3 Atualmente, suas atividades mais A coisa que ele está mais atuante é em poesia Slam, alguns projetos audiovisuais Envolvendo a poesia E é isso Boa noite Lius, boa noite Dico que está com a gente aqui também Certo, acho que... Bom, estamos voltando aí O Lius vai voltar Rapidinho, eu só vou soltar aqui Vamos soltar a vinhetinha Só para a gente brincar um pouquinho Só vamos ouvir aí, rapidinho O Lius Barbosa tem a vinhetinha rapidinho, só para o pessoal ouvir, eu não sei se a conexão é ruim, porque hoje as redes sociais, elas estavam meio instáveis, né, o Facebook estava meio instável, o Instagram estava meio instável, estava todo mundo reclamando de rede social, não sei se a Twitch também está acontecendo o mesmo problema, ou se é a nossa conexão, né, mas vamos continuar. Vai voltar a época da revista e do jornal. Continua aí, Lius, o que você estava falando, vamos ver o pessoal dar um salve aqui. Beleza. Então, começando aí com o Dico, né, da questão que a gente fazia os eventos, com recurso bem, era bem básico mesmo, fazia palco, palco era carreta do caminhão, tal, a gente ia fazendo em escola, juntavam as carteiras e montavam o palco para fazer show em escola, né, aí lembrando assim, você comentou, qual foi a primeira vez que eu cantei, né, eu comecei escrevendo, na verdade, né, o meu primo, o Zezinho, ele montou um grupo na época, na época dos bares, né, os bares, eles começaram a abrir espaço para grupos, né, pessoas que frequentavam o baile black mesmo e a cantar rap, né, e tinha um baile black da equipe chamada Shake Show, o baile era Neon Clube, na Vila Prudente, fora do orfanato, e tinha um clube do rap no Neon, né, aí o meu primo, ele montou um grupo para participar desse palco, nesses espaços que tinha, não me lembro se era de quinta-feira, é um dia específico da semana, não vou lembrar agora, ele montou um grupo chamado Textbook, Textbook, na verdade, traduzindo para o livro texto, e eu comecei a escrever junto com ele, mas eu não cantava ainda, aí teve um dia que também, além dos bares black, assim, das grandes equipes, naquele período, acontecia muita festa de rap, de baile black, em casas, as casas de fim de semana, aí já era uma cultura das pequenas equipes de bairro, né, que faziam festas em escolas, em salão de festa, assim, eram contratadas, e uns amigos mesmos, por exemplo, tinham uma igreja, um salão de festa de uma igreja aqui no Ipiranga chamada Sião. Esse dia, o Textbook ia cantar, e meu primo estava esperando o pessoal, quando chegaram os músicos, e ele falava assim, ah, viu, você sabe a letra? Eu falava assim, ah, sei, né, mas eu nunca cantei, né, eu fui lá ter os primeiros experimentos, e lá eu já abri de cor a música para cantar com ele, depois desse dia, nunca mais eu tive partes, depois desse dia até hoje, eu não quero largar o palco, não, eu não quero largar o mic, mas não, tipo, é isso, você escrevendo e cantando, né, e foi a primeira experiência, assim, eu bem tímido, tal, aquela coisa de nós, até que eu mandei bem para a primeira experiência, assim, de palco, assim, tal, e foi na hora, aí foi isso, né, a igreja aqui no Ipiranga mesmo, onde eu moro, né, o Lius, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte, é, muitos MCs, assim, né, quando escrevem sua música, não entendem, talvez, pelo menos, os amigos que eu conheço, assim, não sabem que o que estão fazendo aquilo é poesia, né, escrevendo, eu te falo, fiz um rap aqui, mas não considero aquilo como poesia, você, quando você iniciou, você já tinha esse conhecimento ou não? Porque você desenvolve esses, você desenvolve, né, tipo, você está tanto no saraus, tanto quanto os shows de rap, isso, essa transição, esse trânsito que você faz, né, esse rolê que você faz, faz, o rap começou, eu descobri depois, e você já fazia esse rolê, que é, acabei de assistir. Olha, no começo não, para ser bem franco, assim, eu entendia como apenas letra de música, né, mas não como uma poesia dentro do contexto, porque para mim a poesia era diferente, né, mesmo sabendo que a sigla rap significa ritmo e poesia, ritmo e poitre, né, eu achava que era um, é, escrevei letra de música, assim, eu comecei a ter essa, como que eu vou dizer, essa identificação, adquirir essa identidade, não me entender como poeta mesmo, quando eu comecei a frequentar sarau, assim, uma coisa curiosa, porque o primeiro sarau que eu frequentei, você vê que até a gente cria essa resistência, eu não sou nenhum acadêmico, nenhum catedrático para ser considerado poeta, né, a gente sempre fala poeta, vê Drummond, o, sei lá, Lima Barreto, né, os grandes poetas, assim, tal, e aí eu frequentei o primeiro sarau, foi do Sérgio Vaz, e não era cooperifa, era o sarau rap, queria fazer a nação educativa, e aí, o Fino falou que te trombava lá, o quem? o Fino, o Fino não é, o Fino ia lá direto, inclusive eu conheci o Fino, eu conheci o, eu conheci vários rappers lá, o Aquins, talvez, o Aquins não, o Aquins eu conheci já na época que eu fazia Chocolat, mas era, não vou lembrar, o nome era da Zona Leste, mas o Cocão conheci lá, tal, e, o James, não, o James você já conhecia, é, o James já conhecia, e eu comecei a ver, porque o pessoal recitando, sem a base, era só recitar o mesmo, eu falei, caramba, poesia, uma poesia sendo recitada, né, assim, eu falei que eu tive dois, dois, como fala, divisor de águas, nesse sentido de me entender como poeta, assim, o primeiro foi, quando eu comecei a frequentar, a verdadeira que eu fazia, de fato, era poesia, dentro desse contexto, tradicional do que é poesia, poesia escrita, para você publicar em livro também, né, que dava para você publicar, inclusive, algumas letras de rap, e livros, assim, o segundo foi quando, depois, quando eu comecei em 2011, esse do sarau do Sérgio Vaz, foi em 2008, depois de 2011, no final de 2011, eu tive contato com a Roberta Estrela, dava, eu comecei a conhecer o Slam, ele me convidou para o Zap, aí, depois foi um outro espaço, que eu me entendi, não só a questão da escrita, pois escrita, mas entender também, o que a gente faz de verdade, isso me deu um boom, assim, no cérebro, sabe, tipo de abrir um monte, sabe, as portas da percepção, quando você toma esses enteógenos, você começa a ver, eu, mano, eu falei, caramba, o que a gente faz, o rap e tudo, a poesia do sarau do Slam, é a mesma parada, tá ligado, atingiu outra, eu entendi não como literatura, apesar de ter, eu entendi como oralidade, fez uma conexão ali com o Griot, da África Ocidental, com o cara ali que faz o Repente e tal, numa coisa só, um tipo de segmento artístico, que depois como eu conheci, eu entendi um pouco mais também, o que é o spoken word, através do Islã, e entender tudo isso, mano, tudo isso que a gente já faz, a gente não sabe, não só eu, qualquer rapper faz isso, a poesia recitada no sarau, o rap, a batalha de rima, é o mesmo universo estético e cultural, que a gente faz parte, e outra, depois quando eu comecei a fazer, curso de contação de história, pesquisar mais sobre o Griot, coisa de você criar narrativa, sabe, inclusive você fazer de forma musicada, de forma ritmada também, tem a ver, tudo a ver, então sim, a gente tem uma conexão, o MC é uma releitura do Griot, sabe, e o Islã é uma forma de fazer rap, só que você faz o rap, assim, é batida, é oralidade, assim, como o rap é oralidade também, então, para mim, por isso que eu me encaixei muito rápido nessa cena, tanto do Islã, como do Islã, e é rua, e é muito rua, né, é rua, o Sarau, o Islã, no caso, até mais, assim, que hoje ele cresceu muito com um movimento de roda, feita na rua, muito próximo das rodas de MC que acontece, na rua e o Islã, esse fenômeno também, ocupação de espaço urbano como praças, assim, então ele se comunica muito, tanto que hoje eu vejo muita gente que é do rap, participando dos Islãs também, e a temática que é o que é feita de poesia escrita, que é falada no Islã, é muito próxima das temáticas utilizadas no rap, tem questões urbanas, questões sociais, assim, não, é forte, é pesado, o Sérgio Vaz, ele tem uma gratidão bem grande com o rap, assim, principalmente nesse momento, que teve essa oficina que aconteceu, que vocês se conheceram, tal, ele, ele fala que, tipo, ele não tinha espaço pra fazer as poesias, e o lugar da onde ele fazia as poesias, era nos shows de rap, que aí falava assim, e aí entre, entre, eu lembro que ele ia nos shows, ele distribuía uns cartão postal, ele distribuía uns cartão postal com poesia, ele ficava no show distribuindo, ele ia nos shows de rap distribuindo, sim, e aí entre os rappers que ia tocar, porque era sempre show 10 rappers, a gente achou aqueles shows de 10 rappers, pra cada um fazer 40 minutos, uma hora de show ali, e entre essa troca, porque todo mundo tinha que trocar os tocadiscos, e era uma puta, entre esse momento, os caras chamavam, chama aquele cara, aquele poeta ali, que aí ele, ele entretém o público ali, pra fazer, então ele tem uma gratidão muito grande isso, que ele também se entende como rapper, além de poeta, porque ele aprendeu ali a ser um MC, um mestre de cerimônia, e aí ele tem uma grande, uma gratidão, é muito lindo que você tem, essa troca, porque, você fala de Drummond, mas você é um grande poeta, sabe, na mesma categoria, Sérgio Weiss, Rosa da Cooperifa, várias outras pessoas que a gente, que a gente, a própria Roberta, então, eu acho que esse, esse encontro, tanto de rapper e poesia, é um, é um, é um encontro fenomenal, e aí quando chega esse momento de, 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 porra, você vê que os, os rappers que, que entendem que isso é uma poesia, você vê que os rappers, a poesia, o rap, ou a poesia, fica muito mais adulta, tá ligado? Tipo, o trocadilho de palavras, a sacada, tipo, tem hora que você não consegue sacar na mesma hora, mas depois você vai voltando, você, puta, você enxerga que aquilo que tá dizendo, então, é, eu vejo que o rap cresceu muito, é, vendo da visão do rap, né, não conhecia o lado da poesia, conhecia a poesia, assim como, né, mas, aí depois você fala assim, caramba, que grandioso, e aí você vê que a rua é uma faculdade, é o que o Gil falou, né, esses, eles lançam, até assim, aproveitando a instância que você falou das temáticas, primeiro deixa eu dar um salve aqui no pessoal, mano, que tá entrando a galera, toda a família Cortes aí na sala, ó, Silene, Luciene, Bárbara, até, ó, Jesus, até Jesus tá aqui com a gente, hein, mano, é, o nós, o pessoal da equipe do Bocada, e quem quiser mandar pergunta, manda pergunta, compartilha, obrigado o pessoal que começou a seguir aí, a gente já recebeu umas notificações aqui de seguidores, e voltando a essa parada da temática, mano, que você falou da temática do rap, que tem a ver com o Islam, mas assim, o Potencial 3, quando, quando surgiu, ele era uma novidade no rap, né, mano, era uma revelação, era, era vocês, o, o The Menos Crime, o Potencial, outros grupos no mesmo estilo, que acabaram não, não vingando, tá ligado, tinha uma, umas temáticas, principalmente o Potencial 3, eu acho, as temáticas eram até as mesmas, mas não do mesmo jeito, não era falado da mesma forma, vocês tinham, por exemplo, o primeiro disco, do, do, do Potencial, mostra muito isso, era um conteúdo bem diferente, né, cara, assim, vocês tinham essa preocupação de tipo, ah, não vamos fazer o que todo mundo tá fazendo, vamos seguir esse rumo aqui, é, inclusive, é, eu lembro muito, assim, mais ou menos, o local, e a época que começou esse movimento, né, tinha um, tinha um, alguns grupos de rap, assim, alguns artistas do rap, que começaram a acompanhar o, o Yoh norte-americano, o que que acontecia com o lance do Yoh, assim, a primeira versão do Yoh que veio pra cá, era apresentada por um brasileiro, esqueciam, não lembro, o nome dele era Felipe, ficou depois um período sem, sem o Yoh ser veiculado, era o único canal que a gente conseguia ter acesso ao que, o que tava acontecendo da cultura norte-americana, do rap, né, como, enfim, na segunda metade de 92, o Yoh voltou a ser veiculado, mas ele voltou a ser veiculado com o Yoh norte-americano, ele vinha totalmente cru, não vinha com tradução, de lá pra cá, só que era, só que era, só que era, e passava na madrugada, né, e passava na madrugada de terça pra quarta-feira, e depois pra quarta-feira, e era o seguinte, era um programa que ele via, bem atual, assim, era o que tava acontecendo de fato naquele momento, lembro que eu, o Valparcei, a gente pegava via muito, nossa, mudou muita estética, porque foi uma surpresa, assim, essa coisa do estilo, por exemplo, do Leaders of the New School, junto com a Trabahora de Quest, que tinha uma jogada de palavras, assim, uma brincadeira, um jogo de flow, né, diferente, que eu e o meu irmão começamos a perceber que havia uma... As dobras, era muita dobra, né, o Lords of the Underground, das FX, vários grupos já começando a vir, a propósito. Puxa e Níquens. A propósito. Puxa e Níquens. E aí, o meu irmão começou a sacar isso, pô, vamos começar a pegar um pouco disso, assim, a gente começou a ouvir muito, assim, e aí a gente começou a perceber que além da gente, alguns outros, poucas pessoas da cena do rap estavam percebendo essa mudança estética, assim, a gente até tem um movimento lá chamado Flavor Unit MCs, que a Queen Latifah, ela era a madrinha desses... O Glory by Nature ele estava fazendo parte, o próprio Fuxa e Níquens fazia parte. Sim, sim. E a gente começou a perceber esse movimento que eles trabalhavam muito essa questão da estética, não só visual, como flow, né? E assim, e os grupos começaram a perceber isso lá em São Paulo, era The Menos Crime, que era o pessoal de São Mateus, RPW, Uber, o UWO, a gente no Potencial 3, tinha um crime perfeito, que era o Dengue, Ababet, eles frequentavam muito da Zona Oeste, lá Rio Pequeno, toda aquela banca assim, além de MCs, alguns dançarinos também, perceberam isso. Tinha um grupo... Tinha uma dança na época como uma coisa. Tinha um grupo, não sei se você lembra, o Ativos, que era os caras de Diadema com os caras da Zona Leste. Ativos, os suburbanos, que inclusive quem faz a parte do suburbano era o Afro-X também, na época, o pessoal lá do Calux, lá, né? Então, vários grupos vieram nessa onda aí, a gente meio que se baseou muito nisso, assim, para poder apresentar essa proposta estética. Que época era essa aí? Mano, isso aí é entre segunda metade de 92 até 93. O P3 veio que... Que dia que vocês... Que ano que vocês lançaram o P3? O disco ou quando o Potencial 3 surgiu? O disco. O disco a gente lançou em 95, ele foi produzido em 94. Eu conheci vocês nessa época. Isso, já tinha... Já foi... Já estava mais maduro nesse período, assim, de proposta estética. Mas a gente começou esse processo em 92, foi logo depois que o P3 foi fundado. O P3 foi fundado em maio de 92, né? E aí, no final de 92, com essa influência já dessa estética nova do Yoh americano, a gente começou a mudar. Até se você lembra, se você pegar até a própria capa do disco visual, que ele usava muito, aqueles coletes, com a camisa xadrez, aquela mesma história da estética grunge, com a estética streetwear, que era calça largona, camiseta xadrez com colete, aquelas toquinhas, a gente se baseava tudo nisso, assim, que era um visual diferente, porque o rap, até então, ele pegava muita estética do Costa Oeste, que era o visual da NWE, que era o chapeuzinho do Leite, da Kings, né? Tudo de preto. Se você pegar a capa do Consciência Black Kings, Riders. Era isso. Pega a capa do Consciência Black da NWE, essa estética NWE que era muito próxima, era o pessoal mais coroa preta. E a gente pegou essa estética mais do movimento flavor, esse coletivo, que era esse visual mais colorido e tal. Se você pegar o Leaders of the Near School, ele seguiu uma coisa mais psicodérica, visual, camisa mistrada e tal. E o flow e o processo de vocal é diferente, você se baseou muito nisso, não só a questão do flow da construção musical, mas também a estética visual. A gente buscou isso daí. O RPW se baseou bastante nisso, o The Men's Crime e o Crime Perfeito. E aí, inclusive depois, isso acabou sendo batizado como bate-cabeça, né? O termo bate-cabeça até veio depois, porque ele foi muito baseado na música slam do Onyx, né? Coisa do Red Baker, né? O que veio, foi o grupo que influenciou também, né? Essa leva aí. E movimentou bastante a cena nessa época, quando veio o bate-cabeça, começou, que até então tinha um estilo de shows, né? Começou a ter um estilo de shows bate-cabeça, né? Começou a ter... Foi uma novidade, né? Foi uma virada estética, porque até então é... Na verdade é o seguinte, o rap naquele período ele tinha... Pode-se dizer que ele tinha três vertentes. Tinha essa vertente mais Consciência Black, eu uso o termo Consciência Black porque quase todos os grupos que participaram dessa coleta ali seguiam essa estética que eram os rapes das posses, né? Tinha o bate-cabeça que era grande novidade, né? Inclusive a quantidade de grupos era até pequeno. E tinha um pessoal que era chamado de lagartixa, que eram os grupos de rap que vieram dos bailes. Era aquele grupo de rap que seguia aquele rap bem mais old school, né? Que era a rap do baile. E quem dançava nos bailes era o pessoal de passinho marcado. Não sei se chegaram a pegar esse período que tinha coisa dos passinhos marcados no rap. Lembro! Tinha até um conflito, né? Nossa, conflito era... Mas era besta naquela época, né? Não, não tinha conflito entre bate-cabeça com o rap mais ligado às posses. Tinha conflito com os dançarinos de Smurf, que era um tipo de dança que era mais os emissos que dançavam com o pessoal da São Dento, com o Smurf era o pessoal ali da Praça Roosevelt. E o pessoal da São Dento dançava break. Tipo, tinha... E os lagartos eram o pessoal ali pra ser um marcado de baile. Tinha, inclusive, o Naldinho, sim, um pouco. Eu deixei de ir nessas festas de lagartixa por causa disso. Mas, bom, esses bagunhos eu me faço muita besteira. Eu comecei com... Eu comecei com rap nas festas de lagartixa, nenhum clube, viola de... Não, eu também. Todo mundo, na geral, também, né? É que tem pessoal que tem meio vergonha de falar isso. É que a gente migrou, é que a gente migrou, crendo ou não, né? Mas... Mas aí a gente deixou de visitar o... Mas também, é, enfim. A gente, quando você falou, a gente era meio besta. Hoje pode falar, né, mano? Já passou o tempo, hoje pode falar. Não, acho que são evoluções, né? Foi evoluções. E as tretas passaram também, assim, depois de algumas brejas nos botecos, as tretas passaram também. Não, no final... E assim, aproveitando, falando... Para a gente... Não, pegando esse gancho aí de falar do lance de ser uma coisa nova, hoje você vê alguma coisa do P3, alguma coisa do que vocês construíram, do estilo, porque vocês foram um grupo muito importante, não só nessa estética, mas vocês inovaram. Eu acho que a música de vocês, a Carrapato, a mistura do rap com o samba, eu acho que foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros rap com samba, né? E vocês utilizaram o birimbau, até o Fran Nilson, que toca, né, que era da Aliança Negra, o Fran Nilson, que era da Aliança Negra, que toca birimbau. Então, vocês trouxeram outros elementos que a gente não via isso, não estava acostumado a ver isso no rap, né? Hoje, você vê no rap de hoje alguma coisa do potencial, que você olha e fala assim, pô, isso aí tem a ver com o que era o potencial. Não só no estilo, mas assim, no comportamento, na proposta. Olha, assim, falando da questão do rap com samba, né, o potencial de todos os grupos que eu conheço de rap, assim, a gente pode estar enganado porque a história é aquela coisa, a história é contada pelos vencedores, pode ser que alguém tenha surgido e... feita, mas não chegou a gravar nem nada, mas do ponto de vista fonográfico, o potencial 3 foi o segundo que eu conheço. O primeiro grupo de rap que eu conheço, que o meu avô rap fez a mistura rap com samba, foi o The Brothers Rap com a música Rapagode, pela gravadora JWC. Foi o primeiro grupo. É, eu não lembrava. É, o potencial 3 é um single, mais ou menos, não chega a ter tantas partes. Você me falou esses dias dessa fita, eu não lembro quem, mas eu escutei isso também. é o rap, é o rap agode do grupo The Brothers Rap, que é o Spine Truth hoje, pela gravadora JWC. Inclusive, a JWC era uma gravadora especializada mais em grupos de samba, que era o grupo da Casa Só Para Contrariar, que lançaram vários grupos de samba aqui em São Paulo naquele período. E... acabaram o The Brothers que lançou esse disco. O potencial 3 depois veio em 95, com o Carrapato e vários outros trabalhos. Não sei bem dizer na hora, mas o Rap Root também já fazia algumas coisas com samba, ele veio depois, só que depois ele gravou o Sonegão, mas ele já fazia alguns trabalhos junto com samba antes de ser gravado. E o D2 que veio depois, assim, com essa coisa da mistura. Mas o potencial 3, o Carrapato foi escrito em 94, já com a proposta de misturar com samba. Tem várias macetes de levadas que eu utilizei na escrita, que tem umas referências de estética, mesmo um pouco de samba sincopado, que eu trouxe, inclusive, algumas coisas puxadas por Germano Matias e outros artistas que fazem samba sincopado. Mas nessa época você já escutava o Germano Matias? Já curtia? Não, é. Meu pai é... Nossa, o meu aviso de uso de dados. O meu pai é da escola de samba, meu pai é compositor de escola de samba. Não tem internet aí? Como que está? Está meio complicado aqui. Estou usando dados. Estou sem Wi-Fi. Vamos ver até onde dá. O meu pai é compositor de escola de samba, então eu já ouvia Cartola, Germano Matias. Meu pai era da camisa, depois ele foi carnavalesco da Barroca Zona Sônia, da Marquesa. Então ele... Tudo de samba. O Bafo de Onça, o Cartola, a Paulinho da Viola, o Silvio Modesto, o Germano Matias, os sambistas aqui de São Paulo, já meio que... É muito louco, Luiz. Pô, eu vejo você sempre transformando, assim, né, mano? Sempre inovando, assim. Depois de uma época, você... A gente não te via nos palcos do Potencial 3, né? E aí, quando a gente foi sacar você de novo, você veio com uma outra inovação, que foi o século 21, quilombo... Como que era? Quilombo? Quilombo 21. Quilombo 21 e o Brasil perto do Brasil. que você vinha com um drum bass ali, mais ou menos, um beat de drum bass, mais ou menos, que era uma outra situação que você veio quebrando preconceitos. Produção do DJ Wallace, né? Muito... Mano... Produção do... O álbum do Cachorro Magro foi todo produzido pelo DJ Wallace, né? E a ideia do quilombo 21 era justamente misturar drum bass com birimbal, né? Pegar a tecnologia e a... E é engraçado, porque assim, eu não fazia ideia do que era afrofuturismo. Depois me falaram que a boleta do quilombo 21 é afrofuturista, mas eu escrevi ela em 2001. É, mas o Carrapato já é afrofuturista também. É, então, o Batucada Quântica, né? Tipo... É, Batucada Quântica. Não, esse CD do... Esse trampo do Cachorro Magro está bem à frente, mano. Estava bem à frente mesmo com várias misturas. Ó, só aproveitar aqui e dar um salve a mais ao pessoal que chegou, mano. DJ Batataquila, obrigado por estar colando. DJ King, parece que entrou aí. King, fica aí, mano. Fica com nós aí, assiste até o fim. Quem mais? Na Vitrola Records. Na Vitrola Records colou, entrou. Obrigado a todo mundo que está colando. Segue o canal. Então, mas esse trampo do Cachorro Magro, mano, pra mim, é um trampo que estava à frente de muita coisa com tudo, né, mano? Com drum bass, com baião, com samba, com bossa nova. Com forró. Tudo. Forró, a alquimia popular que é com forró. Repente. Não, e a poesia, né? Tem até a última faixa lá, a Tudo de Bom, que é em cima de moda de viola. Isso, isso. É a última faixa. É. Porque, assim, é uma, é um, era um desafio, é, era um, hoje não, né? Tipo, você desafia, assim, é um desafio hoje em respeito à música ano todo pra ficar palacear, mas era um desafio preconceituoso de testar, né? De fazer, eu vou testar, eu vou experimentar isso. Esse beat com o pandeiro, esse beat com o birimbau, esse beat com o agogô, esse beat com o repique. E também era, e aí, pô, muito clássico. É, e hoje, você vê, né? Existe esse termo que é muito utilizado hoje, às vezes, até acho que ele é meio analisado, né? O termo brasilidades, né? Que as pessoas falam assim, ah, brasilidades. Isso, isso, é. Você não sabe nem direito o que é. E ele também é até banalizado, acho que assim. É. Virou mais um produto de pratilha do que um princípio mesmo, a estética, um movimento, assim. Exatamente. E às vezes eles tocam, e assim, acho que nesse período a gente procurava muito isso, que foi um pouco da herança do carrapato, né? Algumas coisas do Potência, como você falou do primeiro disco, tinha birimbau. O beat, o beat da música, não sei se eu já falei isso em algum lugar, o beat da música meio se deteriorada é da Marina, da Marina Liga. Olha, eu não sabia. e o sample, o sample, né, do, 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 isso aí é bem óbvio mesmo, né, da cabeça torta de Javan, né? Sim, sim. E aí vai, assim, bastante coisa, assim, nacional também, mesmo pegando uma estética, assim, norte-americana, sabe? Mas a gente procurou colocar alguns elementos, assim, brasileiros, assim, na proposta do P3, assim. Aí depois do trabalho meio que eu consegui foi continuando e culminou no Cachorro Magro, já que essa proposta de trazer mais elementos nacionais, né? O Eno tá aqui na portaria. O, é, não, pode continuar. E agora, que agora, inclusive, saiu no meu último álbum que é o do, que tem o Macaco Caído, né? Que também tem os elementos, né? Do sample da Taufo Alves, tá? O Macaco Caído, os elementos nacionais, assim, também. Só que agradeceria, excelente, que esse último álbum já traz o elemento dos Poké World, né? Tem rap e tem a poesia recitada no formato de Poké, né? Que ela é musicada, mas ela é recitada, assim. É, eu vi, eu vi, eu vi algumas coisas suas nesse sentido mesmo, você recitando. E outra coisa que eu tenho, eu tenho curiosidade, eu pergunto pra vários caras, mano, por exemplo, Mano de Fé é um sucesso até hoje, né, cara? É um dos maiores clássicos do rap brasileiro. Qualquer festa que tiver de rap nacional ou qualquer DJ que for fazer um set de rap brasileiro, ele vai tocar Mano de Fé, né, mano? Ele vai tocar. E nessa época aí, você viveu os anos 90, você sabe que tinha muita dificuldade, muita, muita... É dificuldade com as gravadoras, né, mano? Coisa de direito autoral, de venda de disco, era complicado lidar. Era tudo muito novo, todo mundo era novo, não tinha noção de como funcionavam as coisas. Hoje, você tem acesso a receber alguma coisa desses fonogramas, dessas coisas que foram lançadas lá? Zero acesso, não. Nada. Não, eu imaginei, eu imaginei. É só para deixar... A gente pegou um pouco de grana de venda de disco que a gente não pôde controlar, né? Mas hoje, é como a gente falou, na nossa geração, assim, digo a minha, assim, a gente pegou um período, assim, que no ponto de vista profissional, a gente era bem primário, assim. Eu posso dizer, sem empenho de pudor, que a gente era bem ingênuo, na verdade, você sabe? Nesse sentido, no que diz que essa parte de profissionalização, seja no campo jurídico ou no campo da técnica, hoje... Não sabia como funcionava, né, mano? Não sabia como funcionava, na verdade, né? Era tudo muito... Eu até brinco, né? Era quando tudo era mato, né? É, e assim, exatamente, quando era mato, e sim, e estar no palco já era como se fosse o, pô, vou subir no palco, tá ligado? Nossa, pra gente... É porque é louco, assim, gente, a nossa geração foi a primeira geração que experimentou a primeira ascensão do rap, assim. Se você falar em... Não falo só do rap, se você falar na população negra, não sei, eu não posso falar por outros estados porque eu cresci em São Paulo. Mas se eu falar a população negra em São Paulo, foi a primeira década que houve uma geração de artistas que começou a ter uma ascensão. Isso eu posso usar tanto o exemplo do rap como o exemplo do pagode. Sim. Porque antes não tinha, a gente não tinha nenhuma referência de grandes artistas. Não tinha visibilidade, né? Então, pra gente, assim, é um pouco comum pra rapaziada de hoje, mas pra gente, no nosso período, subir num palco e cantar e ter uma plateia como aquela plateia na Angabaú era outra dimensão, sabe? Era tipo, você ter gravado alguma coisa no campo fonográfico e a tecnologia era bem precária, você ter um fonograma naquela época era tipo ganhar na loteria, assim. É sério, como ter telefone naquela época. É, é isso mesmo. A gente meio que entrou numa apiração, assim, pô, nossa, caramba, tal, e sem estrutura nenhuma. Não tinha, hoje, hoje, existem vários produtores e produtoras, assim, que tem todo um aparato técnico ao redor de muita gente e a própria molecada tem acesso a isso, porque a internet ela dá esse suporte técnico, assim, em vários campos, seja no campo da produção, até no campo jurídico, né, que faltou pra gente. A gente não tinha isso na época, assim, então, a gente foi aprendendo meio na, a gente aprendeu a trocar a roda com o carro andando. E vendo isso aí hoje, por exemplo, se vocês forem fazer uma reunião, o P3, se for fazer uma apresentação, vão ter que tocar as músicas, claro, porque são as músicas de vocês. Hoje, vocês pensam, eu sei que é difícil, envolve advogado, envolve um monte de coisa, mas vocês pensam em correr atrás, de, tipo assim, vamos organizar, porque hoje tem as plataformas digitais, né, tipo assim, a música é de vocês, se alguém jogar ela nas plataformas digitais, ela vai estar tocando numa, não acompanha ele, mas provavelmente deve estar tocando e alguém está recebendo por isso, né. Até hoje, né, principalmente, por exemplo, o Mando de Fete hoje, nessa plataforma de streaming, no Spotify, sim, o que pode sustentar, sim, ir atrás, que seria um processo bem difícil, meio pelo tempo, não sei como funciona juridicamente isso até hoje, assim, ou então, fazer uma versão nova, porque a letra assim está registrada no nosso nome. Sim, é uma versão, exatamente, você chegou no ponto que eu queria. Porque o fonograma tem aquela questão do ICRC, né, que ele está relacionado ao fonograma, mas não a letra, né. Exatamente. Se você fizer uma letra até com a técnica próxima, dá para gravar e lançar também. Sim, sim, se você faz uma letra, você faz um novo fonograma, inclusive vocês fizeram, eu não sei se essas outras que vocês fizeram, vocês regravaram algumas, né, mas eu não sei se vocês registraram o fonograma. É, o autocondenação, eu cheguei a fazer uma regravação. Aí a gente já registrou tanto o fonograma como a letra já estava, o fonograma, então, quer dizer, daí, depois desse período, já começamos a fazer a coisa mais dentro dessa estrutura. mas aquelas do disco da Zimbabwe, assim, o fonograma é possível, assim, não vou dizer que é impossível, mas a gente fica com aquela coisa na balança, assim, que seria mais, menos estressante, né, de fazer assim, já que tem a possibilidade de regravar, a letra é nossa, que está registrando. Eu sempre falo isso até para a galera mais nova poder entender, porque não foi só vocês, isso foi todo, praticamente, 98% do rap dos anos 90 sofreu com isso, tanto os mais conhecidos... Mas todo mundo tinha conhecido na época. É, tinha um grupo que perdia o nome. até do capitalismo, o meio de produção, ele estava mais centralizado na mão dessas pessoas, como hoje. Para produzir o fonograma naquela época é quem tinha o meio de produção mesmo, o meio de produção não estava tão democratizado como hoje. Você consegue fazer uma música em casa, onde naquela época só quem tinha mesmo todo o aparato técnico, diferente, com a tecnologia. A tecnologia ajudou bastante, vou falar real assim. E voltando a cenouras de composição, você e vários outros caras, até mesmo outros integrantes do potencial, o Núbio, que é um puta talento, tá ligado? O Ébano, que é outro, sabe, também grande talento, não são caras, são caras reconhecidos no rap, principalmente por quem curte, mas não são caras que são, ah, são famosos, os nossos, muita gente que não sabe, que não conhece tão bem a história, mas quem conhece, sabe a qualidade, sabe o talento, e eu já vi, até você também já te avisaram em rede social, que o Emicida já deu algumas entrevistas e quando ele cita referências, ele fala, o Lewis, tem um cara que é o Lewis, que é um compositor, tal, que pra mim é referência, e já surgiu algum convite, já fez algum contato, ou não, ele só falou, citou, mas nunca surgiu um convite? Ainda não, se eu receber o convite, eu aceito, porque eu me identifico bastante com o trabalho de Emicida, principalmente nessa questão de ser um divisor de água dentro do empreendedorismo, dentro do rap, como é uma coisa que hoje a gente não tinha lá atrás, e é interessante hoje esse crescimento. Eu cheguei a conversar com a Emicida pessoalmente duas vezes só, foi no evento da Intel, que eu nem vou lembrar que ano foi, eu se não me engano foi em 2012, que foi quando eu lancei o símbolo do Macaco Caído, antes de lançar o álbum, e um outro evento que foi um pouco antes, em 2010, que foi numa casa que eu não vou lembrar o nome agora, que era uma festa que o Dandu tocava, com o executivo do Clube Ástico, que fazia... É, na 7 de abril? É, de agência. É, se for na 7 de abril, é o executivo, é isso mesmo. Isso. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu cheguei o espaço aí, mas assim, nunca tive tanto contato próximo assim, mas ele fala muito do meu trabalho, então é, é um convite, vamos fazer aí tal, ou aceita assim, querido. As ideias batem, batem várias coisas. É, eu fiquei curioso, porque eu falei assim, pô, se está citando o Lewis como referência, pô, chama para um trabalho, seria muito legal. E assim, é interessante assim, eu recomendo o público a fazer, criar a hashtag, eu me sinto, eu chamo o Lewis, né, para... Isso, isso mesmo, o pessoal, o pessoal que estiver acompanhando, vai ficar gravado, depois vamos deixar registrado, vamos criar a hashtag. É, hashtag, eu chamo o Lewis, eu me sinto, né, e até porque, por exemplo, é uma questão até de, de, fazer essas pontes, né, que é importante, né, para a rapaziada antiga, assim, tal, né, e com quem está vindo, não que o Emicida está vindo agora, né, mas ele, se for pegar na escala da história do rap, né, tipo, o trabalho dele é recente, né, se a gente falar de The Brothers Rap, Os Metralhas e Black Juniors, né, até agora, o trampo do Emicida é recente. É, sim, o espaço é muito grande. E você, em relação à composição, o que você tem como referência, assim, ah, da Boa Noite, a Cláudia Santos, teve mais gente, começou a seguir a gente aqui, é, não, antes de eu perguntar, ó, mandaram uma pergunta aqui, Lewis, é, qual o momento do, 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 do Hip Hop que, que marcou a sua memória? A gente estava conversando, você citou um, né, mas tem, é, você falou do 500 Anos de Zumbi, né, mas falam, é, mas aí a gente estava conversando off, né, se você quiser comentar. É, é, um deles é o 500 Anos de Zumbi, eu acho que o 500 Anos de Zumbi, como falei, tem o efeito, o efeito Woodstock, que Woodstock é para quem é do rock, assim, tal, lembra como um grande evento histórico, assim, e esse representante de Zumbi é o Woodstock do rap nacional, né, todo mundo lembra e diz assim, o famoso, eu estive lá, né, mas tem, tem outros, assim, além desse, quando a gente fez a primeira apresentação nossa do Santana Samba, né, com essa estética nova do Potencial 3, o Santana Samba lotado, foi até o dia do aniversário do Naldinho, em maio de, de dois, eu sempre falo, 2000, em maio de 93, 93, e a gente fez a sua primeira vez, a gente fez para um grande público, na verdade, porque o Potencial 3 ainda era muito restrito aos eventos no Ipiranga, a gente fez um espaço que era Santana Samba, né, na verdade, que era a festa de quarta-feira que o Duda Masternei e o Nathanael faziam, e era um dos três, posso dizer, os três pontos, assim, do rap, assim, tipo, de São Paulo, assim, das casas, era ali, depois, acho que veio, se não me engano, um ano depois, o que o Duda fazia, que era o clube do rap lá no São Marilove, né, e a própria São Bento, pode dizer, mas o São Bento mais ligando à cultura hip hop bem mais ampla, né, os quatro elementos, que todo mundo frequentava, além da galeria do hop, que era pré-São Bento, essa galeria do hop para São Bento, aí a gente fez essa apresentação lá, e lotada, gente de São Paulo inteiro, da cena do rap, assim, só a primeira vez que eles viram o Potencial 3, assim, muita gente não tinha visto, assim, foi o primeiro evento, assim, em maio de 93, assim, acho que foi marcante, assim, pra gente, porque a partir dali, assim, eu lembro bem, assim, a partir desse show que a gente fez no Santana Samba, em 93, assim, muita gente começou a comentar o Potencial 3, assim, porque até então, o Potencial 3 era bem comentado no Ipiranga, né, quando eles se apresentavam, depois desse show, comecei a falar sobre a zona sul, tal, uma relação ao Paulo inteiro, assim, então, essa data também foi importante, como marca, da carreira, assim, é divisor de água, não tinha internet, é divisor de água, divisor de água, e, diga, dico, você, dico ia falar alguma coisa aí, não tinha internet, não tinha internet nessa época, era tudo, não tinha, a internet, a internet era feita de carne, era tudo no boca a boca, era tudo no boca a boca, a boca, era internet orgânica, E a gente tem, atualmente, né, cara, a gente não pode deixar de trocar ideia com você, e não falar sobre, você já falou um pouco sobre os slams, né, mas você, em, você foi pro exterior, né, o slam, a poesia, você foi representar o Brasil, não foi no, no, no exterior, e até, e até aqui em São Paulo também, você também ganhou, né, um, um slam, né. É, eu participei do campeonato, pode-se dizer que era nacional, né, porque até então o slam era só restrito a São Paulo, o slam SP, no final de 2012, e aí eu representei o Brasil na Copa do Mundo, depois ia em maio, maio de 2013, né, que era o campeonato mundial de poesia falada do slam, né, o outro slam, e representante, tinha representantes, por exemplo, de Madagascar, de Singapura, Estados Unidos, Canadá, Quebec, né, Inglaterra, assim, então, foi assim, pra mim, dentro desse campo, assim, dessa década ligada ao slam, que foi a época da Inter 2010 e até agora, né, eu mais inserido no slam, assim, outro divisor de águas também, porque pra mim foi experiência bem maluca, assim, e foi uma experiência tão maluca, assim, que se alguém, sei lá, cinco anos antes dessa experiência, se você falasse pra mim, você vai participar de um campeonato mundial de poesia, eu não ia acreditar, assim, sabe, porque até então era inconcebível, imaginar que a poesia, né, ele sempre é louco, né, foi a poesia, não foi o rap, né, que fez eu participar de algo, assim, e pra mim foi bem feliz, assim, por esse processo de me reinventar dentro da cena, de inserir a arte do slam junto com o rap e tal, e ter essa experiência, assim, que pra mim é, assim, muito que é referência minha ainda de, posso dizer assim, a cena artística de Ascensão foi o Potencial 3, né, até então, né, e era sempre aquela coisa de lembrar a época de Petrís nos 90, sempre passei por esse processo, aí quando eu passei por essa experiência do slam, pra mim foi importante, assim, pra caramba, assim, sabe, que é tipo, perceber, assim, que pô, tem muita coisa ainda, sabe, você cria aquela sensação de, olha, tem muita coisa pra caminhar ainda, pra fazer, sabe, tipo, você, não é aquela coisa, não é aquela história dos anos 90 que parou lá e só é lembrança, você ainda tá ativo aqui, fazendo coisas representativas aqui, isso dá um incentivo pra continuar, sabe, e inclusive se reinventar, né, porque foi no processo de reinvenção que surgiu isso, né. E você tem feito, agora você lançou, você tá lançando umas camisetas, ó, agradecer a Hélia Andandara, que começou a seguir a gente aí, Hélia também frequentava o Pato do Bocada, você agora está lançando uma linha de camisetas, né, com as suas frases, né, uma montagem de palavras, vai falar aí, fala sobre, mostra aí, fala sobre ela. Essa daqui é a Logo, né, a Logo, ela é recente, com o microfone estilizado no Oxé, de Xangô. Muito lindo, Xangô. E aqui a camiseta clássica dos shows maluco. Do Bale Black, que tem um pouco de terreiro. Que é a minha fase também, né, com a banda Láfia, né, a música que faz o Bale Black, ela é anterior, né, eu comecei a fazer depois com a convite do Eduardo Brechó, que faz essa música com a abertura da Bale Black. Então, e aí eu estou lançando essa linha, né, além de camisetas, pode-se dizer que é uma confecção a grife, né. Lewis Barbosa. Olha, eu não sei se existe essa classificação para roupas. Eu já vi hip-hop wear, eu já vi street wear. Pode ser que tenha, mas, no caso, eu estou brincando que eu lancei, né, poetry wear. Então, camiseta com poesia, né. Mas aí, se caso, ninguém inventou ainda, eu lancei, fica registrado nessa live. Fica registrado, depois tem que patentear. Tem a menção da categoria poetry wear, né, que é camisetas com roupas com poesia, camisetas bonés e baby looks, roupas femininas e masculinas, assim também. Para todos os tamanhos também, astralar, de P, pequenininho para, para, para astralar, assim e tal, né. Então, é, e com camiseta, com frases e alguns desenhos que eu também desenho, né. E, juntando essa questão da parte da arte gráfica, junto com a, com a poesia também, as poesias cutinhas. Aí tem essa, tem o concerto Está Nas Quebradas também, que é uma frase que eu vou usar. Fala, fala com o, é, peraí, deixa ele passar, o pessoal está perguntando, a Elen está perguntando aqui, o canal, você criou um Instagram, né, para, para as, para as camisetas, né. Isso. O Instagram é, é, arroba, né, lius barbosa, poetry wear. É, é, L-E-W-S, Barbosa e poetry wear. Ô, Gil, é, eu acho que é muito injustiça conversar uma hora com o, com o, com o Lius, porque ele tem umas histórias muito boas, mano, e tem muito conteúdo aí para dialogar. Sei lá, a gente combinou uma hora, agora não sei se todo mundo tem essa, esse tempo aí, para que a gente possa, pelo menos, uma hora e meia aí, vai, é, arroba, é, arroba, lius barbosa, poetry wear. É, tudo junto. Quem achar que a conversa está boa, vai dando um salve aí, no, no Twitch, olha, vê se fala para continuar aí, que se não, ó, sabe, tipo o Jô Soares, eu digo, quando acaba o povo, ah, é, eu vou tentar colocar aqui na transmissão, Deus barbosa, vou colocar. mas aí, qualquer dúvida, se digitar lá o nome do, no, no Instagram. Eu coloquei, eu coloquei, acho que está aparecendo aí para o pessoal. Beleza, é, vê lá, tem bastante coisa já, a página é, a página é, a página é recente, né, mas a gente está retomando agora. Ô, Dico, não dá para a gente abusar muito, porque ele está, ele teve, o Lewis teve um problema lá com a internet, queda de energia e tal, então ele está usando o plano de dados, né, então não pode abusar muito também. mas as coisas. Ô, Lewis, deixa eu te falar uma coisa, a gente está quebrando a rede bobo de televisão, maluco. Vamos que, mano. Não, e detalhe, ô, Dico, enquanto tiver dados, a gente vai mandando. Hora do jornal besterol, tá ligado, tio? Vamos aqui, que o Magui está muito louco aqui as ideias. Exato, né? Então é isso. Nesse, nesse lance de poesia, Lewis, você, a gente falou, eu citou o MC, às vezes te cita como referência, eu, para mim também, eu falo para vários caras, eu coloco você entre os melhores compositores, eu coloco entre os três, cara, tá ligado? Sem exagero nenhum, eu coloco você, Brau, Gog, no mesmo nível, tá ligado? O Gog é embasado. Cada um no seu estilo, tá ligado? Cada um no seu estilo, mas, mas, são, são três grandes referências, e você tem, tem quem como referência, seja no rap, ou qualquer, qualquer outra área, tá ligado? Na área de escrita, de poesia, de literatura? Então, até você comentando isso, você falou, o Gog já é um deles, assim, o Gog é, para mim, uma das referências na escrita, assim, para mim, ele é, tipo, de bola, assim, na escrita, o Gog, a Taliba Man, da Taliba e Afirma, que escreveu política, ele é fora de série, assim, escreveu uma música que até hoje é atual, mano, e fora do rap? Então, Chico Sainz, e o Chico Sainz, não só na escrita, na estética, assim, para mim, ele é, tipo, vou confessar uma coisa para você, assim, muita coisa do que eu fiz, também, nos anos 90, pré-cachorro magro, foi influência de um artista e um grupo de rap, esteticamente falando, Chico Sainz, com Nação Zumbi, toda a construção estética que ele trabalhou, a questão de pegar música com visual, com escrita, e Farside. É, tem muito do Farside, né? Aliás, o Farside é o grupo de rap que eu mais gosto, assim, de todos os tempos, sabe? Tipo, eu gosto de vários, mas o Farside é o que eu mais curto, assim, até hoje, assim, escuta, assim, A minha referência, assim, E realmente tem... Não, realmente tem a ver, né? Com a estética do Farside, tem a ver com o P3, e as músicas tem muito a ver com o que você fez mesmo, porque o Farside mesmo teve muita produção do J.D., né? Então usou coisas brasileiras. É, inclusive o Altafiche, né? O Altafiche é totalmente estética, você vê... na entrevista que você deu para o Corte Certo, no Bocari 2005, você cita, né? Você cita a música Altafiche, cita o Jazz Mataz, né? Cita o... O Jazz Mataz também. O Jazz Mataz já funcionou mais como um norte, para mim perceber que era possível você fazer algum... trazer algum elemento de outro gênero musical ao rap. Só que eu raciocinei a coisa do Jazz Mataz, pensando assim, se fizesse com músicas brasileiras, né? Isso aí, eu fico combinando no Cachorro Magro, né? E é... E tem uma parada que é o seguinte, tirar leite da pedra, né, mano? Não é assim que fala? É, tirar leite da pedra. Porque é o seguinte, é... Tem gente que tem aquele mega estúdio, tá ligado? Valvulado. Tipo, mano, tem os melhores músicos, e ali não sabe... E aí eu queria saber a sua... A realidade de cada desenvolvimento sua. Talvez, assim, não sei onde foi gravado o P3, não sei se foi feito no ateliê, mas eu acho que também... Eu acho que eu queria saber essas grandes... Essa realidade sua, da onde foi registrado cada lugar, assim. Até mesmo para as pessoas entenderem que não é só o equipamento que... O equipamento ajuda, acho que até para ajudar, né? Facilita ali, com certeza. Mas, assim, a criatividade, ela conta muito, né? Então, se você puder e quiser abrir essa realidade aí para a gente, por favor. Olha, numa escala, na escala do que a gente é, a gente primeiro é artista, depois vem o técnico. E eu gosto muito de usar uma frase que é um refrão de uma música minha, e o refrão é o seguinte, feijoada sem tempero carece de cumbuca chique. Que é o seguinte, é importante você fazer a coisa com a raiz primeiro. Mas é aquela ideia que a gente falou, você falou de tirar leite de pedra. Vou dar uma metáfora, assim, que um dia eu usei com uma pessoa, assim, para analisar. Por exemplo, a Mona Lisa, se ela fosse feita com giz, de cera, ela ia ser tão brilhante se ela fosse feita por tintas exportadas, não sei de onde, custando não sei quanto, sabe? A questão é essa. A técnica, ela é importante, sim, mas como processo posterior ao processo criativo, e não inverso. E eu acho que a questão é essa mesmo. Você vê, o disco do potencial texto, eu falo, a forma como ele foi produzido, o estúdio, as condições nossas. A gente produziu em uma semana, o disco, porque a gente estava pressionado. O Mano de Fé, você vê lá, ele foi gravado em quatro canais. Ele tem nove vozes, se eu não me engano, dividido em quatro canais. A gente teve que colocar vozes no mesmo canal. Tinha voz ali, tipo, até você perceber, eu vi bem melhor, perceber, você tem umas variações, uma voz está numa qualidade diferente, que uma foi gravada separada, e três vozes no único canal, porque não tinha tanto recurso para gravar no período, não tinha sala. A gente gravou numa sala aberta com o ruído de fora entrando. O do Cachorro Magro também foi feito, foi uma qualidade um pouco melhor que foi no estúdio do Alas, mas também não era um mega estúdio, não era um ateliê. E o do Cachorro Magro, parte eu fiz no estúdio do Neuros, da Conclave, também no estúdio caseiro, e do estúdio do Dener Miranda. O Dener Miranda, do Voz Negra, produziu a maior parte das músicas do meu último CD, que é o Macaco Caído. A música do Macaco Caído e uma versão do Grota da Garota que eu produziu foi o Neuros, da Conclave, na região do Heliópolis. E assim, nenhum dessas produções eu fiz no mega estúdio, principalmente o primeiro disco do Potência 3, que foi feito com um recurso muito escasso, muito básico, e é um disco que é tocado até hoje. Veja bem, quando eu digo isso, não estou dizendo que, por exemplo, quer dizer que a gente tem que abrir uma... Porque sempre tem essa retórica, essa coisa da retórica... Ah, então quer dizer que você não tem... Não, não é isso. Se você tem um recurso máximo, você tem que utilizar. Porém, a gente tem que se entender primeiro como artista. Quando a gente é artista, a gente tem que trabalhar com camadas de essências. O que a gente é primeiro? Se você se entende como artista, você tem que entender primeiro o que é arte. Aí depois você começa a colocar como veículo, o aparato, a técnica de você aprender canto no sentido técnico, se você aprender a masterizar, você aprender a... Eu falo da técnica em todos os seus níveis, conhecimento de marketing, conhecimento de vendas, conhecimento jurídico, conhecimento de linguagem corporal, de como você... Tudo isso depois, mas a essência de artista, a capacidade de você ter as epifanias espontâneas, orgânicas, acho que na hora de você escrever e compor. É isso. E vindo essa ideia artística mesmo, isso na gravação, e aí eu digo também dentro de uma coisa presencial, ao vivo. Tipo, eu vi Potencial 3 tanto quanto no 300 Anos de Zumbi, no Puta Palcão, Sonzão, no Sesc, já vi vocês também, Puta Sonzão, pesado, show da hora. Também já... Você participando de outras bandas, como a Láfia, por exemplo. E também te vi dentro do espaço comunidade, fazendo show ali. E o que eu quero fazer o livro de todos... Esse cara aqui, ó. E o que eu quero fazer de todos dentro, pra quem viu o Lewis Barbosa em palco em alguns momentos, eu não tiro, tipo, pra mim é difícil falar assim, Puta, esse foi o melhor show, tá ligado? Pra mim foi sempre... Você sempre doou ali, você sempre conseguiu trazer essa energia, assim, sabe? Trazer esse... E mostrar essa liberdade da arte, assim. Quando você apareceu com o macaco no espaço comunidade, meu amigo, tipo, pô, sei lá, muito lindo, mano. Obrigado, foi muito bonito ali. O espaço, ele engrandeceu em vários momentos e um dos momentos foram esses, assim, tipo... Foi isso. De a gente... trazer mais amigos, sabe? De considerar um espaço alternativo, especial. É... Da hora. A energia do lugar ajuda, né? Porque o lugar é bom também, assim, mas... Ah, ele, as ideias dele. Não, é sério. Não é sério mesmo. Ali é intimista, assim. Tem poucos lugares quilombar, assim, os lugares que eu vou falar daqui a da hora, assim. Mas, assim, mas tem muito... Mas tem muito isso mesmo, assim, qualquer lugar que eu for, com qualquer quantidade, se tiver duas pessoas, três pessoas, assim, é aquela coisa de você dar entrega mesmo, né? Eu gosto muito de me apresentar, assim, sabe? Então, essa coisa do... E desde o período do P3 também tem muito isso, assim, sabe? O André vai lembrar essa parte, mano. A gente... Você foi embora, a gente ficou... A Luciene estava presente, acho que a Bárbara também estava, acho que a... Meu, tinha uma galera, assim, nossa, assim, a gente... Você foi embora, a gente ficou conversando, assim, falou, mano, sabe? Fica... Quando você vai embora, o diálogo continua dentro daquele pensamento e dando risada, tentando cada um lembrar aquela... Não sei se você pode lembrar essa poesia um pouco aí, se você se sente à vontade, assim, porque... Qual delas? A do Maca Caída? Ou faça... É, ou faça o que você se sente à vontade. Faça uma, só para... Nesse momento aí, digital. Tem que trazer ele aqui, ó. Fica à vontade, com o que você quiser. Era uma vez o macaco do sexto dia, que já nascia sobre o signo da rebeldia, vivia pelos galhos da árvore da vida, nem o pouco satisfeito com seu tipo de comida, usou e abusou do polegar opositor para fazer oposição à regra do criador. O fruto proibido ele pegou, devorou, se embriagou, desequilibrou, escorregou, ele despencou. Ao som de luz se indescai, quem mandou ignorar o aviso do seu pai? O preço que pagou por sua vontade própria foi a queda numa savana na Etiópia. A cabeça levou um choque tão violento que ficou enxada, repleta de pensamentos. Ele desenvolveu uma rara enfermidade, uma esquizofrenia chamada humanidade. Depilou o corpo, resolveu andar ereto, aprendeu a falar e não quis ficar mais quieto. E logo ele chegou com umas conversas bagunçadas de que a natureza tinha que ser dominada. De manhã, ele era um macaco de cromanhom. À noite, ele já era um macaco.com, acendeu sua fogueira. Em todos os lugares, deixou sua apegada até nos solos lonares. O que aconteceu? O macaco caiu. Por que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou mocaco. Ele pirou, ficou com a cuca má. A evolução foi criada para a criação evoluir. Louca. Essa poesia é louca, mano. E você tem alguma atual, alguma poesia atual, alguma coisa que você pode mostrar? Não precisa ser muito longa, mas tem alguma coisa que você queira mostrar? Atual, atual, atual? Vamos ver. Atual, 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 eu não sei de cor. Estou fazendo bastante curtinha, mas aí... É, eu tenho visto que você tem feito bastante umas brincadeiras com as palavras. Os raikai e tal, as coisas mais... Vamos lá, atual. A Paula Santana está falando que essa poesia é incrível, está agradecendo. Bárbara Cortes também está falando sensacional. Ah, da hora. Vou mandar um abraço para todas aí, para todos aí. Vamos lá. Cadê você? Onde você está? Calma aí, gente. Enquanto isso, eu vou fazer uma curtinha aqui. Deus... Vou fazer uma curtinha primeiro até achar a outra. Deus não dá asas. Cobra. É, curtinha, mas diz muito, né? É uma brincadeira. Curta, mas diz muito. É que essa daqui fala muito sobre minha pessoa, né? Dias orgânicos. Sei que minha força vem do mundo sem farsa. Mesmo sendo desprovido de troféus, descubro o novo céu sob as sombras da carne humana. E sangra sem segredos. Por isso escrevo e mato ser escravo. Meu pódio não tem degraus. Ele abraça a derrota de onde brotam poderes sem holofotes. Meus olhos e paladares se divorciam dos altares, dessa doença de bela face e seus sabores de avatares. A vitória será sentir, saber e agradecer a abundância de matrimônios entre pétalas e espinhos. Caminho na estrada de tijolos do acaso, me caso com uma vida sem roteiros rasos, troquei medalhas por tropeços que me fazem abraçar o solo onde encontro minhas raízes. Enterrei meu tesouro longe das tutelas tolas de quem colhe louros em hortas de papolas. Sou poesia, não pela beleza, mas por estar vivo morando no abismo onde cultivo estrelas. Convivo com as dores numa honesta liberdade que me faz sementes de pomares maduros. Beijo os dias orgânicos que me oferecem um nada demais, que é tudo que eu preciso para ser. Eu perdi. Eu perdi, Dico. Perdi, Gil. Eu perdi. Perdi as coisas, mas me encontrei. É. Estou falando que é gênio. Ô, Lius, você é Zona Sul, né? Zona Sul. Que louco. Ipiranga, Gilioca? Você é de Ipiranga, Jardim Clímax? Ipiranga e Ipiranga mesmo, que é Vila Naíra, quase próximo ali da Nazaré. Minha família ali do Centro Cultural Ipiranga, na Rua Bajiba, minha família. E é louco que aí no... Falando do Ipiranga, vocês têm um... É muito grupo de rap, né? Tinham vocês, o... O Transfusão, se eu não me engano, também era da região, não era? O Elementos também era daí, o Elementos da Terra. Tinha um... Tem uma música, tem até uma música, acho que no Grupo do Transfusão, que é todo mundo junto. É vários grupos. E você vê que o jeito de fazer rap do Ipiranga e do lado do Capão é outro, assim, o jeito, assim. Você vê, tem um time, assim, né? Estou falando que é pior ou melhor. O que eu estou dizendo é um estilo diferente, assim. Acho isso marcante, porque eu sou zona... A gente é zona... Eu sou zona sul, o André é zona sul, o Gil é zona leste, mas o jeito de fazer o rap, e é muito louco a logística também de se encontrar do Ipiranga para Santa Mara, assim. É muito louco de pensar, assim, como musicalmente, falando, assim. E são vários grupos que até para lembrar, tem os seres mortais também, que tem um estilo da hora, assim, diversos negros. Isso, seres mortais. Seres mortais e elementos da Terra são outros dois grupos que o Elementos da Terra quando lançou o disco mudou um pouco, mas antes do disco era muito melhor. Eu lembro de ver a apresentação deles em lugares pequenos, Eu vi seres mortais, vi o Elementos da Terra. meu, era diferenciado. Eram grupos diferenciados. E gatos negros também, bem diferente. O James e o Dabig, que eram dois vocais, assim, e tal. E teve esse período da Cate Cultura Checo Sainz também, que era um... Ela teve bastante eventos naquela época, inclusive eram eventos com artistas grandes. Você vai tocar a sensação, a Cate Cultura, esse pavilhão nova, nessa casa, assim, sabe? É um espaço histórico também, Cate Cultura de Piranga. Foi vários shows ali também. Vários, assim, inclusive o Záfrica chegou a fazer lá, se eu não me engano. Sim. Sim. Eu vi o primeiro show do pavilhão, eu vi a primeira vez o Sabotage, antes de ele gravar, tudo ser conhecido lá na Chico Sainz também. Ele participou do show do Taíte e tal, SNJ também, eu vi o início da SNJ lá. Na Chico Sainz. E você consegue lembrar o primeiro rap que você ouviu? Esses dias eu estava pensando nisso, tá ligado? Eu falei, porra, porque eu lembro e lembro o lugar, lembro o momento, lembro tudo. Você consegue, você lembra? Olha, o primeiro rap que eu ouvi, eu não sabia que era rap. Mas, assim, eu vou usar esse como exemplo, mas quando eu já sabia que era rap. O primeiro que eu ouvi era o Masqueline de Estado do Black Juniors, né? Que louco. Tipo, o Masqueline de Estado, eu te quero namorar, na época que eu ainda não sabia que era rap e assistia o pessoal de break no Barro de Alencar na Record, assim. Mas, assim, como o rap num baile, assim, que eu já sabia que era rap, eu falei, nossa, esse rap em brasileiro, assim, deu um boom, bug na mente, caramba, é rap em português, assim. Foi o corpo fechado do Taíde. Eu vi no Neon Club. Depois eu vi o Pepeu, no Pepeu eu vi na Stops, que era uma outra festa que a gente frequentava na Vila Prudente, o nome de Meninas, né? Que foi o segundo que eu ouvi, mas o primeiro foi. Essa pergunta é louca mesmo, porque, e a resposta do Nilson foi muito louca, porque, dando um exemplo assim, o que eu lembro, quando eu escutei rap, a primeira vez, assim, que eu falei, isso é rap, foi o final do Parque, só que antes eu já tinha escutado, tipo, pôr, 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 o que ele falou. Essa ideia é louca, como você fala, tipo, a primeira vez que eu escutei rap e eu não sabia que era rap, foi que me instava, duas respostas, é uma pergunta. Foi legal de falar, porque eu também, eu tava pensando nisso, e eu não tinha pensado no Mais Que Lindo Estás, eu não tinha pensado, porque eu também, eu também escutei o Mais Que Lindo Estás, mas nem lembrava, porque não considerava, não considerava que era rap, eu também escutava, eu via o Black Journal na televisão e tal, até o Taíde, quando eu ouvi, eu não entendi, assim, o Corpo Fechado tocava na rádio, né, mano, o Corpo Fechado tocava na rádio, Vai falando aí na Twitch, aí quem escutou, qual é essa reflexão aí, qual foi o primeiro rap que vocês escutaram aí, vai falando aí. Tanto quando eu ouvi o Corpo Fechado pela primeira vez o Taíde, eu não curti muito, porque era muito, achava muito pop, tá ligado, tocava em tudo que é rádio, falava assim, ah, esse bagulho é mó modinha, e só fui curtir mesmo quando eu ouvi, quando eu ouvi Racionais, quando eu ouvi Racionais, que foi curtir, que foi curtir de verdade, mas eu lembrava, é verdade, eu lembrava até uma pergunta que é uma resposta que são duas respostas, né, mano, é, porque o Mais Que Lindo Estás todo mundo ouvia, né, mano, todo mundo ouviu o Mais Que Lindo Estás. É, e o Mais Que Lindo Estás eu ouvi nessa época que era a febre do break nos anos 80, né, até depois que eu ouvi o Mais Que Lindo Estás eu ouvi também a Buffalo Bills, né, eu só quero dançar no beijo, vários sons assim, pra gente era o quê? Era a música de break, né, porque assim, aquela onda do break que estourou nos anos 80, que era uma rosa... Pepeu, o pessoal tá falando aqui, Pepeu. Não, Pepeu é clássico, né, Pepeu é... E tinha muito negócio de chamar de balanço, né, Luz? Escutar uns balanços. É, o balanço já era uma coisa mais dos bares black, quando, bem depois da onda lá do break, quando eu comecei a ficar o bares black, o bares black era separado em seleções, tinha a seleção de melodia, que era pra dançar e pro casal dançar, né, é uma coisa que é até inconcebível nas festas de hoje, né, o casalzinho dançar ali, a dança lenta e se conhecer lá, né, e tinha a seleção de São Parroquio, também todo mundo dançava, né, e tinha a seleção de balanço que tocava tanto o rap como a... outras coisas, o punk, o funk, né, funk, sol, eletrofunk, tipo, mas era a seleção pro passinho marcado, né. Final de semana no parque, Everaldo, não, a Bárbara falou final de semana no parque, aquela foi a primeira música que ela entendeu como rap. Nossa, essa é clássica também. Eu lembro quando eu vi a primeira vez na semana do parque na trans. E deixa eu te falar uma coisa, assim, diante a época e o que tá acontecendo hoje, assim, e tá uma loucura o rap, assim, né, se você for ver, assim, né, e chega a ser uma loucura de falta de... Existem faltas... Faltas de respeito sem tamanho, assim, sabe, tipo, é inconcebível a gente tocar em qualquer situação específica aqui nesse diálogo, tá ligado? Mas eu quero falar contigo é o seguinte, na época que a gente tá conversando, que a gente tá dialogando, a gente nem pensava que chegava, que poderia chegar nesse pensamento, por exemplo, assim, essa falta de respeito que está tendo hoje, assim, sabe? Tipo, e eu digo assim, interesse dessa falta de respeito, porque, assim, a qualidade de trabalho que você vem fazendo ou qualquer outro artista da nossa época, e eu vejo também jovens muito bons aí também tratando o hip-hop e o rap com seriedade, tá ligado? Mas é inacreditável quando você vê também, quando perde o respeito, você fica de queixo caído, assim, sabe? Eu queria saber se você sabe em que momento que isso começou a perder a mão, sabe? Se você sabe no seu olhar, assim, na sua visão, na sua, se você, para chegar nesse nível. Falando, ó, falando simbolicamente mesmo e metaforicamente, foi a partir do momento que resolveram asfaltar o terreiro. Ah, ótimo. Porque, assim, cortaram, cortaram uma coisa da ancestralidade, da questão... É que nem colocar plástico no tambor, né, mano? Colocaram o plástico, é, a partir do momento que também, essa metáfora também é boa, ela funciona bem, a partir do momento que colocaram o plástico no tambor, a partir do momento de que asfaltaram o terreiro, que é o seguinte, tem uma coisa na ancestralidade, inclusive, assim, eu, na minha família, meu parceiro de escola de samba, eu peguei um pouco disso, por exemplo, pegando o período da escola de samba, depois, o rap lá no começo como ele tinha. A questão da escola de samba, a questão de você entendê-las como quilombos urbanos, espaço de resistência, interconectado numa, vou pegar uma parada da meia plato cada quântica, em sinapses, assim, a conexão entre os neurônios que gera inteligência, traduzindo, elas estavam conectadas no movimento de resistência, assim, sabe? Então, elas se viam como co-irmãs, não como competidoras, assim, no sentido do pensamento capitalista, assim, vamos dizer assim. O rap lá no início tinha um pouco disso também, sabe? Tinha um respeito muito grande aos mais velhos, que era uma coisa bem mesmo tribal mesmo, sabe? Tipo, quem via antes, assim, independente, assim, da questão pessoal, que o ser humano erra. O ser humano, ele é errante, né? Ele é falível. Só que, assim, tinha um respeito não à pessoa, porque a pessoa erra, mas a instituição chamada velha escola, entendeu? Esse respeito sempre teve, assim, sabe? No sentido, assim, é uma coisa que era cláusula pétrea dentro da cultura do rap, de modo geral, você ter esse respeito, porque era a manutenção de um princípio ancestral que a gente sempre trazia, E isso eu percebi que foi um tempo quando a coisa, não sei, não posso especificar em que data específica, mas ocorreu uma ruptura, assim, sabe? De pessoas, o rap, ele deu um boom, de quantidade de gente fazendo, de gente entrando, muita gente perdeu o fio dessa meada, assim, sabe? Tipo de, assim, eu vejo muita gente nova, bastante, assim, eu tenho contato com muitos, assim, que começou até depois dessa ruptura, mas tem essa consciência, sabe? De respeito, assim, a quem veio antes, assim, inclusive também o respeito oposto, também isso é importante, quem é da velha é respeitar quem está vindo também, até porque se você se coloca como um griot, tem que carregar também toda a responsabilidade de ser um griot também, no escolar, achar quem é novo, sabe? Respeitar também quem é novo para você dar legitimidade a esse símbolo, que essa instituição chamada velha escola, isso tem que ser levado em consideração também, então, é uma linha de mão dupla, sabe? Esse processo de respeito, assim, sabe? Mas eu sinto que hoje parece que a coisa lhe deu um boom quantitativo, muita gente fazendo, muita gente, são várias cenas do rap e essa questão ancestral ela se perdeu bastante, sabe? Tipo, de respeito à velha escola, respeito a quem veio antes, sabe? Então, é um problema, assim, que está gerando, as três que você falou, algumas eu fiquei estudando, algumas eu tento fugir, sabe? Tipo, não, eu tenho que procurar também se me intoxicar com essas coisas, assim, porque a gente está... Não, também, eu particularmente também não fico procurando, louco é como chega, e quando chega, assim, tipo, você vai ver os views disso, é inacreditável. Então, isso que é foda, tá ligado? Dá views, dá, 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 como que fala? Tem um tema que eu uso na internet hoje, que é interação, viraliza, assim, Tipo, essa palavra, mas ela funciona. A coisa viraliza de um jeito e coisas interessantes, construtivas, parece que fica restrito, assim, um avanço. Está faltando carinho, está faltando amor, está faltando respeito, está faltando muito de coisa. Está faltando isso. E acho que é isso, pavimentou o terreiro, fudeu. Desculpa falar. pavimentou o terreiro, está tontu, na verdade, É isso. Tontu não é só junção de letras, né? Tem todo um significado profundo. E, Lius, você falando, aproveitando o que você falou da parada da escola de samba, você já compôs enredo? Já concorreu? Já tentou participar de eliminatória para enredo em alguma escola? Não, eu não tenho essa pegada, não, assim, tipo, nunca consegui. Tem um irmão meu que ele é formado em letras na USP, ele é da ala de compositores da Vai Vai, ele já escreveu alguns sambas, assim, participou. Quem que é? O Eduardo Dudão, ele estudou na, fez ler formado em letras na USP. Ele é da ala de compositores da Vai Vai, né? E ele participa sempre, quando tem, assim, o festival, né, com o concurso, assim, do Samba e Rede, ele participa. e meu pai que escrevia também, né? Inclusive, até um samba também, do Chico Rei, também, da Barroca, a menina. A gente descobri quem é Chico Rei através do meu pai, né? Tipo, é louco. Esse Chico Rei é de que ano? Mano, se eu for me lembrar que a memória passa por parte, é complicado, mas entre 85 e 87. Ah, então eu tenho, eu tenho, eu tenho, se é da Barroca, eu tenho. Se é da Barroca, eu tenho. Vou procurar. Então, é louco. E é, porque assim, é essa base, né, importante ter, sabe? Tipo, a gente meio que não se perder, eu só falo muito assim, eu cheguei a fazer alguma coisa de arte educadora, as pessoas falam muito de trabalho de resgate, sabe? Mas é difícil, a gente tem uma concorrência agora dessa rede aí, dessa loucura, assim, que é complicado, assim, sabe? E eu converso muito isso também com o meu irmão mais novo, tal, se é questão de, por exemplo, as pessoas vão ouvir mais quem é bem sucedido, financeiramente falando, né? Aí quando eu falo assim, escuta o Lewis, ah, mas o Lewis não fica um milionário com rap, então eu não vou ouvir o Lewis, porque o Lewis não é rico. Exatamente. É, dão outro peso, né? Eles dão outro peso. Eu já vejo você milionário, mas... Não, o cara... Não, não, assim, a pessoa não te conhece, vai ver o que ele vai fazer, ele vai na rede social ver quantos seguidores você tem. E aí, isso é que vai... Isso já aconteceu comigo. Isso é que vai definir, entendeu? Isso é que vai definir o Lewis é rico, mas só não tem as coisas. E acho que é isso. Isso já aconteceu comigo lá, de pessoas olhar ali para ver... Eu não conheço o Lewis e eu vi quem é o Lewis. Então, no meu Instagram, eu não sei quantos... Ah, mas o cara só tem não sei quantos likes. Aí eu falo assim, o Estado não é... porque é foda, assim, e outra... Assim, eu tenho pouco conhecimento sobre a marketing digital, mas uma das coisas que eu sei não é a quantidade de likes que mede a sua relevância, mas a quantidade de interação, engajamento, né? Essa palavra... Engajamento, engajamento. Não é like. O like pode ser até comprado. Então... Mas tem um lance que é o seguinte, a gente tem engajamento pessoal, né, Lio? Também tem a sensibilidade. Isso. Engajamento de rua. É legal que... Exatamente. A gente desenrola a ideia aqui no digital e desenrola presencialmente com esse mesmo... Né, tipo... Sei lá. Não, e é aquilo. Por exemplo, você não tem a quantidade de seguidores que o cara tem e às vezes o cara vai... A gente vai ter uma parada de rap, que a galera vai se encontrar, você vai conhecer todo mundo e o cara não vai conhecer ninguém. Exato. Exato. E conhecer e reconhecer, né? Exatamente. E ser conhecido e ser reconhecido. Isso. Conhecer e reconhecer. Não, e chega um ponto... E chega um ponto de ser retraído também, porque você vê que a pessoa também está fora de... Todo famoso ali, só que também por ele não conhecer aquela situação, né? Tipo, acaba não se sentindo tão à vontade também de estar no lugar. É, a coisa da vivência, né, também, né? De ter a experiência de estar na rua, estar tendo contato com as pessoas assim também, sabe? Tipo, de vivência mesmo, né? De entender o contexto, né? É, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. E hoje, assim, a cena, ela... Eu arrisco a dizer que não posso nem falar mais cena, né? Exatamente. Eu fiz uma live em retentimento porque eu parei que hoje tem várias cenas, assim, do rap, né? A coisa se fragmentou no sentido de ter cenas variadas, nichos, assim, de... Não, e na verdade, e se fragmentou, Lius, eu vejo que se fragmentou a ponto de não ter uma cena. Se fragmentou a ponto de não ter uma cena, porque você pega na época, principalmente os anos 90, todos os grupos tinham agenda todo final de semana. Todo mundo tinha show. todo mundo. Hoje em dia, é uma coisa que já é difícil. Não agora, nesse momento, né? Mas antes desse momento que a gente estava vivendo, isso já vinha acontecendo. Era uma coisa... É uma cena que funciona pra poucos. Ela funciona pra poucos, tá ligado? Ela não funciona pra todo mundo. Ficou muito o que você falou. Se fragmentou. Se fragmentou em várias a ponto de não ser uma coisa de não ser nenhuma. Se fragmentou em várias ao ponto de... É tanto... É tanto, é tanto, é tanto, é tanto que acabou. Não é nada. E tem um... Ô, Lius, o que você está na mão aí? É uma caneta? Desculpa perguntar. É, eu estava... Isso que eu ia te perguntar. Isso é um objeto raro, né? Na mão de uma pessoa hoje, uma caneta, né? E aí eu queria saber sobre o seu processo criativo, como você desenvolve. Se você desenvolve escrevendo isso no papel, ou se você... Porque ter uma caneta hoje é um objeto raro, meu amigo. Eu estou com a caneta mesmo por toque, porque eu gosto de... Apresenta aí para o pessoal que não conhece uma caneta aí, que eu acho que... Essa é a famosa... Isso aqui é uma esferográfica BIC, é um aparato tecnológico que é feito para a gente transportar letras por papel. Só que é o seguinte, eu não uso caneta para escrever, eu já escrevo no celular, assim. Essa parte já estou... Tem um termo que eu acho muito foda do Tom Zé, que é outro cara que eu acho foda na escrita e nas ideias, assim. Ele usa um termo chamado Gutenbergiano, né? Que é a nossa civilização. Ela foi um bom tempo com o Gutenbergiano, que é da prensa móvel, dos livros e tal. Aí depois ele fala que a gente está na fase pós-Gutenbergiano, que é tudo digital, assim. Não é o livro, é o tablet, é o celular, é o iPad, né? E o pré-Gutenbergiano é escrita, é manuscrito, né? O desenho na parede e tal. E na escrita eu já estou pós-Gutenbergiano. Eu estou escrevendo no celular. Mas para desenho, eu até faço algumas coisas de design gráfico, mas eu gosto de desenhar no papel. Desenho é papel. Papel e parede. A Luciana está falando que escreve no papel ainda, que ela gosta da energia. Certo. Mas a minha caligrafia ainda está boa, não perdi a caligrafia, não. Eu mantive. Recentemente tive que escrever algumas coisas. Mas desenho eu gosto assim. Você fica muito tempo sem escrever. Quando você vai escrever, fica meio... Dá umas travadas, né? A letra fica zoada. Ou seja, nem você entende o que você escreveu. É. Ó, eu acho aqui a gente vai ter que caminhar para o final, hein, cara? Que já está dando... Ah, mano. É, infelizmente a gente poderia ficar muito tempo, mas infelizmente tem outras pessoas da produção envolvidas. Para deixar as pessoas com inveja aí do bate-papo a gente ficar... Ah, mas a gente vai conversar aí, vamos marcar outras ideias, vamos fazer outras conexões aí com o Lewis. Quem sabe mais para frente a gente faz algumas outras coisas juntos aí. Agora a corteia está chorando. A ver com... Coisa que tem a ver com poesia, né? Tem que agradecer todo mundo aí, agradecer todo mundo que está seguindo o nosso canal, todo mundo que participou, quem vai ver depois, porque vai ficar registrado, segue a bocada forte no Twitch, segue o... O Lewis no... Segue no YouTube, segue o Lewis no Instagram, página no Facebook também, o Lewis tem, Lewis Barbosa, ele tem... Tem o das camisetas que a gente colocou aqui, Lewis Barbosa Poetry Wear. E novamente agradecer todo mundo que está seguindo, vários. Agora acabou de seguir mais um, a Denilson Pereira Oliveira, acabou de seguir. Dá os parabéns aí para minha namorada que está na sala. Deixa eu dar os parabéns para ela, faz aniversário amanhã, Cláudia Santos, meus parabéns, muita saúde, felicidades. É amanhã, 15 do sete, está até o nick dela aí, o nick dela está 15 do sete, amanhã, parabéns. Agradecer o Lewis. Hoje é o aniversário da minha mãe, falecida hoje, dia 14 de julho. Parabéns para ela também. Aniversário da minha mãe. Parabéns para ela também. Aniversário do meu sobrinho, parabéns aí. Está cuidando de você. E... É isso, todos nós. Agradecer o Lewis, né, mano, que quando a gente chamou, ele rapidamente já aceitou, se conectou com a gente e aceitou fazer essa parada, que é uma coisa que a gente está tentando fazer para dar uma agenda para a galera, uma agenda para a gente e a gente cuidar um pouco da nossa saúde mental, tá ligado? Divulgar os nossos trabalhos, divulgar as nossas coisas e também cuidar da nossa saúde mental e naquela parada que a gente falou, manter a... Trabalhar na redução de danos, né, mano? Na redução de danos que não está fácil. Vamos se solidarizar com todo mundo que está perdendo entes queridos aí, tá ligado? A gente já está chegando num número absurdo de mortes nessa pandemia, tá ligado? E muita gente ainda desafiando, não acreditando. Vamos cuidar dos nossos, vamos se cuidar e toda a nossa solidariedade aí a todo mundo que perdeu algum ente querido porque cada vez mais quem, infelizmente, quem não perdeu, direto você vê a pessoa falando porra, está se aproximando de mim, pegou uma pessoa da minha família, pegou um vizinho e se a gente não se cuidar e não cuidar dos nossos, cada vez mais vai se aproximar, tá ligado? Então, enquanto não tem uma vacina, vamos se cuidar, quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, a gente sabe que é difícil, principalmente na periferia, não dá para manter isolamento. Na verdade, a periferia sempre foi isolada socialmente, né, mano? Então, vamos tentar se cuidar. Falei demais, mas é importante falar essa parada, deixar registrado. E aí, deixa o salve de vocês aí. Falou nada, irmão. Falou só coisas de verdade. É. Obrigado, Dico. Deixa o salve de vocês aí. O Dico, boa noite. O Lewis também, depois deixa o seu boa noite, seu salve, contato, agenda, fala tudo o que quiser aí, mano. Salve, salve. Eu quero agradecer todas as pessoas que colaram aí. A gente teve uma média mais ou menos de 10 a 13 pessoas na sala aí, entrando e saindo. Dá para ver aqui pelo tweet aqui que a gente tem salas aqui que no minha sala tem gente aqui que tem 14 mil pessoas. Tenho certeza que não bate a energia que foi nessa sala aqui conversada, tá ligado? Tenho certeza que nessas 14 mil aí está pavimentada e aqui está o terreiro, tá ligado? E agradecer ao Lewis por ter trazido esse diálogo, tá ligado? Ter trazido essa parte dessa vivência, né, irmão? Parte. Se a gente dialogou aqui coisas, parte do seu do seu do seu vida. Eu sei que você tem muito mais histórias e por favor que multiplique elas porque elas são muito boas. Cada momento que você cita a cada momento do jeito que você fala dá para citar nela, tá ligado? Tanto cantando, tanto quanto poesia. Eu me vejo em 3D em cada em cada poesia que você fala assim que você está porque você faz, você transforma, você consegue levar a pessoa para esse espaço. Quero te agradecer muito. E obrigado a todos os meus companheiros aí, as companheiras também do Bocada Forte que ajudaram esse diálogo acontecer. valeu o Luciene, valeu o André, valeu o Gil, valeu o Jair, valeu o Diego Noizidi, valeu o Claudinho, valeu todas as pessoas aí que estão fortalecendo para que o Bocada continua nessa resistência de ideias. Não adianta só estar online, tá ligado? Estar na resistência de ideias e a gente vê que tem bastante gente de conteúdo como foi feito com o diálogo com o Japão que a gente teve a semana passou. como a gente também teve quem foi o primeiro mesmo, Gil? Desculpa. O Tifu. Arnaldo Tifu também trouxe outro conhecimento. Então, assim, a gente quer trazer quer dialogar com pessoas desse tipo. É isso que é o programa Algo a Dizer, tá ligado? E que tenha gente que venha com algo a dizer aqui, não venha com polêmicas e que essas polêmicas que a gente conversou aqui se multipliquem nesses views maravilhosos. Salve, Lewis. Muito obrigado, meu jovem. Antes do Lewis, deixa eu voltar a fazer uma parada. No próximo, a gente vai ter uma convidada. Estamos fechando aí, mas a próxima edição, na terça-feira que vem, vai ser uma convidada. E mandar um salve para o Lewis aqui, o pessoal que viu você no Sarau Musical da Capoeira. Mandando um salve. Agora, fica à vontade aí, mano. Tá vendo, Dico, como tem tanta história? Tem um Sarau Musical da Capoeira que eu nem falei, que é um projeto que eu faço parte também. A gente fez uma gravação, inclusive, domingo. Bom, gente, eu queria agradecer a todas e a todos que participaram desse bate-papo e tal, que ficaram atentos a várias experiências. Para mim, é importante estar nessa conexão com todo mundo. Como o próprio Gil falou nesse momento, a gente usar a arte, usar a arte como medicamento. A arte é a cultura, de modo geral, a nossa floresta interior. Eu gosto de brincar muito assim de que a gente, como indivíduo, a gente é como uma floresta também. Só que as nossas árvores são a nossa memória. E a arte também, tudo que está ligado ao simbólico. Quando a gente perde isso, a gente se devasta interiormente, por isso que a gente fica doente. A nossa doença mental é muito a gente perder esse aspecto do nosso cultural, artístico, ancestral. Eu tenho uma brincadeira que eu fiz com o dico de asfaltar o terreiro. A gente meio que está ficando doente. E a gente está nesse momento também que é complicado de desrespeito doação de física. Tem gente que não vai entender nunca isso aí, irmão. Tem gente que não vai entender nunca. Não vai, é foda. Nosso trampo é semear bonsais no deserto. Mas estamos aí para fazer a nossa parte, a nossa caminhada. E é esse momento que é importante a gente pelo menos criar essa conexão, mesmo que a distância. Aproveitar já que a tecnologia está aí na internet, a gente usar. Até porque, Benedico, falando brisadamente, o silício, o silício que gerou os computadores veio da mesma terra que o Balbar. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Falou tudo. É isso mesmo. Falou tudo. Mano, essa parte que você falou, assim, já me passou vários pensamentos. Sabe quando você tira uma fotografia de um lugar e você tem que dar para tirar vários outros ângulos e a foto ser perfeita? Essa palavra, Ana, vou ficar com uma reflexão multiplicando. É verdade. É só a gente entender os instrumentos que estão aí. É isso. É isso. Fica aí, o Lius, continua online que a gente vai se falar quando terminar. Eu vou soltar aqui uma outra vinhetinha nossa e vamos finalizar. boa noite para todo mundo. Obrigado. Segue o Bocada Forte no Twitch, acesse o site que tem conteúdo novo lá, tem mixtape com várias novidades, vai ter mais mixtapes, tem matérias, tem vários conteúdos para sair, acesse o Bocada, curte a página, segue no Instagram, segue na Twitch, segue no Twitter, todas as redes sociais. lá também a gente vai colocar esse vídeo, depois subir no YouTube e vai ter todos os contatos do Lius também, onde adquirir as camisetas. Inclusive, já tem lá onde adquirir as camisetas, como seguir ele, saber das novidades, certo? Boa noite, até semana que vem. Se cuidem, se cuidem. Se cuidem, cuidem dos seus, a gente vai anunciar logo mais, nós vamos ter uma convidada e vai ser muito louco. Semana que vem estamos de volta com algo a dizer ou fica aí com a nossa vinheta e boa noite para todo mundo. Eu tenho algo a dizer, para os manos aqui, para os manos de lá. Eu tenho algo a dizer, algo a dizer. Para os manos aqui, para os manos de lá. Eu tenho algo a dizer. E é isso aí.